Aonde teve Jesus que é isso? Aonde tiver uma mão levantada, Cordeiro? Aonde tiver uma mão levantada, igreja? Assim diz o Senhor, a unção que separa, a unção que consagra, a unção que santifica, a unção que ortoga, a unção que levanta, a unção que promove, a unção que dá poder, a unção que dá autoridade, a unção que te usa, a unção que te reveste, a unção que te fortalece, a unção que te queima, a unção que te... Olha Deus, toma nos vasos! Olha Deus, toma nos vasos! Olha Deus, toma nos vasos! Entra, 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 entra! Olha o som, olha o som, olha o som, Olha o chão, olha o chão, olha o chão, olha o chão Pega Eu termino, lá vai Jeová, lá vai Jeová Ele está procurando alguém, ele está procurando Eu não sei quem vai pegar Quem vai pegar pula dessa cadeira Lá vai Jeová, procurando alguém Deixa eu ver, deixa eu ver Quem é que eu vou levantar Quem é que eu vou colocar Quem é que eu vou derremaia Quem é que eu vou, quem é que eu vou Parece que eu vejo os olhos de Deus Sobre a catedral da viga Essa madrugada É Deus dizendo, cadê Davi? Cadê Davi? Cadê Davi? Cadê Davi? Cadê? 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 Lá vai Deus na procura Lá vai, eu não sei quem vai pegar Parece que eu vejo Isso é uma conjectura minha Enquanto Deus está procurando Davi Deus ouve um salmo Um cântico em forma de Eu não sei quem vai pegar Um cântico em forma de oração O Senhor Salmo 23 É o meu pastor De nada eu tenho falta Deitar-me faz em pastos verdejantes Guia-me mansamente às águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pela vereda da justiça Por amor ao teu nome Aí quando Deus acha Deus acha um garoto De 16 para 17 anos Atrás das ovelhas malhadas No meio do campo Davi está jogado no chão Com uma arpa na mão E ele diz Ainda Que eu passe Pelo vale da sombra da morte Eu não temerei mal algum Porque a tua vara E o teu A tua vara E o teu cajado Me consola Ele diz Preparas 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 Uma mesa Uma mesa Eu não sei quem vai pegar Tem mesa preparada aqui Tem mesa Jesus dos crentes Cata o ombro de alguém perto de você Cata o ombro Cata o ombro de alguém Dá um saculejo nele Saculeja 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 E diga E aí Vai sentar na mesa Que o céu preparou pra você Ou vai ficar chupando dedo Pergunta E aí Vai sentar na mesa Ou vai ficar olhando Vai sentar na mesa Ou vai ficar reclamando Vai sentar na mesa Olha Deus tomando os vasos Olha Deus tomando os vasos Olha Deus tomando os vasos Entra 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 Vai explodir Vai explodir Preparais uma mesa Perante mim Na presença dos meus inimigos Unges 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 a minha cabeça Com olho Olha pra alguém Diga assim Diga Não é unge Fala Fala Não é unge Diga É unges Ei O termo Está no plural Não é uma unção Era maia Era maia Unges Fala pra alguém Que está do outro lado Diga assim Davi Não fala com a autoridade Diga Davi Recebeu Três Unções Ei, ei, ei Prepara aí Enquanto Saul Só recebeu uma unção Pra ser capitão Do exército Davi disse Unges Porque eu não quero gotinha Eu não quero caneca Unges a minha cabeça Com óleo E o meu cálice Tranjo Eu não sei quem vai pegar Unges a minha cabeça Com óleo E o meu cálice Tranjo Ei, olhe pra cá Se o cálice Transbordou É porque a unção Passou do limite Da 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 Unges a minha cabeça Com óleo E o meu cálice Transbordou Tem um copo aí Alguém? Um copo Se tu não pegar Vou falar igual Raíque Liga o carro lá Que eu vou embora Esse copo aqui Vamos supor Que seja uma taça Mas é um copo A borda desse copo aqui Estabelece um li Como é bom pregar Para um povo inteligente Quando Davi diz Unges A minha cabeça com óleo E o cálice Transborda Eu vou ver agora Eu vou ver agora Quem está ligado na vigília Davi disse Senhor Eu não quero dinheiro Eu não quero poder Eu não quero trono Eu quero um são Sem limites Eu vou dizer o que aconteceu Eu vou dizer o que aconteceu Samuel Ah se esvazgo pegar Samuel pegou-lhe o chifre Pingando azeite Começou a derramar na cabeça de Davi E enquanto o óleo desce sobre a cabeça O cálice do banquete Que estava sobre a mesa preparada Olha o que foi acontecendo 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 É sem limites É sem limites Há um são aqui Essa madrugada É pra quem decidiu Romper 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 Sem limites Deixa eu ver onde estão os adoradores verdadeiros Olha pra esse crente que está do teu lado aí Pergunta pra ele E aí meu filho Há um são sobre a tua cabeça É de vaso Ou é de chifre É de vaso Ou é de chifre Olha pra quem está perto de você aí Pergunta Se é de vaso É limitada Mas se for de chifre Há um são É sem limites Olha lá na galeria Olha lá Olha lá Olha lá Vai explodir Sabe por que? Eu estou pregando 5 e 13 da manhã Porque tem gente Que veio de ônibus Tem gente Que veio de van Tem gente Que veio de carro Tem gente Que veio de Uber Tem gente Que veio de bicicleta Tem gente Que veio de mototáxi Tem gente Que veio a pé Tem gente Que veio de carroça Tem gente Que deu um jeito E chegou Deixa deixa de tomar Deixa 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 DAAAARGH!